O Laboratório Brasileiro, que fica aqui no Distrito Federal, fez o pedido para o uso emergencial na Anvisa, no último dia 15 de janeiro, e está aguardando a liberação da agência. A Anvisa pediu novos documentos sobre a eficácia do medicamento, e de acordo com a empresa farmacêutica, já foram enviados. Não, na realidade, o que a gente quer? Eu tenho certeza que no momento que a gente tiver a autorização para a produção, não vai ter problema nenhum. O governo vai se interessar em abastecimento, o governo federal, e os governos estaduais também estão nos procurando. Porém, nós temos interesse em participar do programa brasileiro de imunização. A principal diferença da vacina Sputnik V é que ela vai ser totalmente produzida na fábrica aqui do Distrito Federal. Ou seja, não vai ter nenhuma dependência com outros laboratórios do mundo. Além disso, a expectativa é de uma produção de mais ou menos 8 milhões de doses por mês. O governador Ibanez Rocha visitou hoje a sede da União Química, empresa farmacêutica que será responsável pela fabricação da vacina Sputnik V, medicamento desenvolvido por um instituto da Rússia. Em primeiro lugar, nos deixa muito felizes de ter uma fábrica dessa, como é a União Química, e não só pelo que eles já produzem, mas pela tecnologia que é bastante avançada. Eu tive a oportunidade de visitar toda a planta que está instalada, tanto no prédio principal quanto aqui na BTEC, e ver também o desenvolvimento dessa vacina que é tão aguardada por toda a população brasileira. Ainda este ano, a União Química garante que pode oferecer 150 milhões de doses da vacina. O pedido foi feito para a Anvisa para a disponibilização de 10 milhões de forma imediata.